Boa tarde Isaías, boa tarde caro telespectador do programa Isaías de Kulau. Eu sou o Franco Oliveira e a partir de agora você vai ficar bem informado quando se trata de segurança pública do estado do Ceará. Vamos levar até você tudo o que ocorreu nas últimas 24 horas, mas antes, eu queria apresentar o nosso anunciante. Ei, você, você mesmo, gostou dessas lindas armações? Vem pra cá, Vináutica Jari, vem pegar a sua. Estamos te esperando. Acesse o nosso Instagram, arroba, ótica, underline, Jari, Jari com Y. Vamos lá, vamos dar um giro policial. Olha, grades de quadra esportiva são roubadas de escola em Iraussuba e vendidas em sucata de Itapajé. No município de Iraussuba, por volta de meio-dia de quarta-feira, dia 11, a Guarda Civil Municipal foi informada a respeito de um furto na localidade de Poço da Onça, a região do Bis, a divisa com o município de Miraim. Dois suspeitos teriam sido flagrados furtando grades da quadra esportiva da Escola José Solon Teixeira, unidade de ensino que estava desativada. De posse com material subtraído, a dupla fugiu utilizando um carro modelo Montana de placas OJZ-8557. Ainda durante a tarde, o carro foi visto por câmeras do Centro de Controle Operacional, o CCO, trafegando sentido ao município de Itapajé. Diante das diligências realizadas, a Guarda Civil Municipal de Iraussuba localizou o veículo e o suspeito na BR-222, em trecho no distrito de Campinas. Os dois ocupantes do veículo foram abordados e confessaram ao agente de segurança pública a prática do furto e revelaram que haviam vendido material, ou seja, as grades, em uma sucata na cidade de Itapajé. As equipes de segurança foram ao estabelecimento comercial especificado pelos acusados e conseguiram recuperar todo o material. A dupla é residente do bairro Gil Bastos e foi levada à Delegacia Municipal de Itapajé, onde o delegado deu voz de prisão aos acusados. Foram presos em flagrante delito. O automóvel usado pelos acusados da ação criminosa também ficou apreendido. Todos os procedimentos foram realizados na Delegacia Municipal da cidade de Itapajé. Itapajé já pensou? Os indivíduos se sujam por besteira. Talvez nem precisassem. Às vezes é só porque vê lá o objeto dando chance ao azar, acha que não tem ninguém por perto, que ninguém está vendo e acaba se complicando. Hoje estão vendo o sol nascer quadrado. Fatalidade em Jericoacoara Jovem perde a vida em nocaute durante competição de MMA Uma luta de artes marciais promovida em Jericoacoara terminou em tragédia. O jovem lutador João Vito Pena, de 23 anos, perdeu a vida durante o nocaute que levou em uma disputa de MMA que aconteceu na vila de Jericoacoara. A fatalidade aconteceu na primeira luta da noite e a vítima foi socorrida para a UPA de Geri. Desacordado, foi transferido imediatamente para Santa Casa de Sobral. A competição foi no sábado, dia 7 de outubro, e o atleta permaneceu na UTI até a tarde de quarta-feira, dia 11, quando foi confirmado o óbito. Entrando em contato com a organização do evento, foi informado da presença de uma ambulância de plantão no local, com socorristas que atenderam ao atleta de imediato, levando para a UPA, que fica a um quarteirão do local da luta. João Vito era natural de Bela Cruz e morava em Xijoca, de Jericoacoara, com a família. É nessas lutas de MMA, aqui e acolá acontecem fatos dessa natureza. A gente só lamenta. Com certeza a polícia civil, que é a polícia investigativa, irá investigar o caso. Vamos até a cidade praiana de Camusim, onde o grupamento Raio conduz para a delegacia suspeita de tráfico de drogas. No final da manhã de quarta-feira, dia 11, uma mulher de 34 anos foi levada para a delegacia de polícia civil em Granja, sob suspeito de tráfico de drogas no bairro dos Coqueiros. Conforme apurou a nossa equipe de reportagem, era por volta de 11 horas e 50 minutos, onde os militares patrulhavam pelo referido bairro, mais precisamente pela rua Bela Vista, quando avistaram o indivíduo em atitude suspeita em frente a uma casa denunciada como ponto de venda de drogas. Um homem foi abordado e nenhum material ilícito foi encontrado. Um outro indivíduo adentrou a casa e a polícia ouviu o rebuliço, um boliço estranho, onde a proprietária da residência, conhecida como Edilene, foi até o portão e falou com os policiais. Indagada sobre a venda de drogas, ela negou e também não permitiu a entrada dos policiais na residência. Suspeitando que havia drogas no local, uma parte do policiamento entrou pelo quintal de uma casa vizinha e teve acesso aos fundos da casa denunciada, onde foi localizada uma sacola branca contendo várias pedras de craque embaladas já para a venda. Diante dos fatos, a proprietária da casa foi levada para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Granja, onde o caso foi repassado ao delegado plantunista. Diante da incerteza de quem seria a proprietária da droga, o delegado Mundo abriu um inquérito por portaria para apurar o suposto crime de tráfico, sendo a conduzida liberada. É, não tinham como manter a senhora lá presa, já que não tinham provas contundentes para incriminá-la. A Operação Silêncio fiscaliza motocicletas com descargas barulhentas na Serra da Ibiapapa. Após diversas denúncias de perturbação, sossego causado por motoqueiros que usam veículos com descarga adulteradas, a Prefeitura de Guaraceaba do Norte anunciou que vai intensificar a fiscalização para coibir essa prática. As blitzes em busca desses infratores, a Secretaria de Segurança Patrimonial e Trânsito do município, destaca que a fiscalização é importante para retirar de circulação as motocicletas que descumprem as normas, trazendo transtornos para a população que quer descansar e não consegue, devido aos escapamentos barulhantes. O Código de Trânsito Brasileiro descreve como infração grave conduzir o veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante. Os condutores autuados somam cinco pontos na carteira e têm a motocicleta retida para regularização, além de ter de pagar uma multa de R$ 195,23. Todos os municípios deveriam fazer esse tipo de operação, pois tem alguns indivíduos inconsequentes que sempre, sempre estão fazendo essa prática. Aqui em Sobral, por exemplo, aqui a Cular, nos deparamos com esse tipo de situação. Vamos até o distrito de Macaraú, Santa Quitéria, onde dupla faz arrastão a pertences de clientes e do proprietário de um estabelecimento comercial. Foi na noite de ontem, quinta-feira, dia 12, onde câmeras de seguranças registraram um verdadeiro arrastão realizado por dois ladrões na independência de um restaurante localizado no distrito de Macaraú, pertencente à cidade de Santa Quitéria. Os indivíduos de posse de uma arma de fogo tomaram de assalto os aparelhos celulares, joias e dinheiro dos clientes e do proprietário do estabelecimento comercial. Após cometer o delito, os beliantes saíram do estabelecimento como se nada tivesse ocorrido e tomaram o destino ignorado. Segundo informações de populares, o destacamento policial que dá suporte ao distrito seria o mesmo que fica localizado na cidade de Vajota. As imagens mostram que o proprietário do estabelecimento ficou sem ação e pelo menos em busca de ajuda, já que ficou sem os aparelhos celulares. É uma deficiência incrível quando se fala de segurança pública nesses distritos, nessas cidades menores. Já pensou uma composição policial ter que se destacar lá de Vajota para vir até Macaraú, que apesar de pertencer a Santa Quitéria, fica praticamente dentro do Carilé. Nesse tempo de deslocamento, dá até para o indivíduo se mandar embora, pegar até a estrada que vim para soprar. É meio complicado essa coisa de contingentes de policiais aqui nas cidades da região norte do estado. E nossa última informação vem da Serra da Ibiapaba, onde um crime bárbaro resultou na morte de um adolescente e de uma criança na madrugada desta sexta-feira, dia 13. Isso aconteceu na zona rural de Viçosa do Ceará. Um homem de 23 anos, companheiro da jovem e pai da criança, foi baleado e socorrido ao hospital em estado grave. A tragédia ocorreu por volta de duas da manhã, em um imóvel localizado no sítio Boqueirão dos Augustos. Segundo as informações da Polícia Militar, a família teve a casa invadida por indivíduos armados que realizaram vários disparos contra os moradores e depois fugiram. As vítimas foram identificadas como Sueli do Vale Silva, de 14 anos, e sua filha Maria Sambili, de apenas 8 meses de nascida. O homem baleado foi identificado como Antônio Cunha Freire, o qual foi atingido por tiros de pistola e socorrido para o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados para a Coordenadoria de Medicina Legal de Sobral, por uma equipe da perícia forense. A Polícia Civil já investiga o caso e analisa se o homem baleado pode ter sido confundido com outra pessoa. Equipes do Raio e Força Tática realizaram um cerco na região em busca de capturar os envolvidos no duplo homicídio. Mas até o fechamento desta matéria, ninguém tinha sido preso. Rapaz, mais um caso aí que poderiam ter confundido a vítima? Está virando moda, né? A região ali na Serra da Ibiapaba é bastante complicada. Creio eu que seja o fronteira e a droga está circulando a todo vapor em todos os municípios daquela prazível serra que, em outrora, já foi tão boa de se viver. Bem, chegamos ao final de nossa participação. Mas lembrando você, e continua as promoções da Ótica Jari, onde você terá até 30% em armação de óculos de grau infantil. Chegou uma linda coleção de armações de óculos de grau com preços promocionais a partir de R$ 99,99. Nós vamos até você. Entre em contato com a gente através do WhatsApp 9-983-55742. Quer conhecer nossa loja? Vá lá. Vá lá no Instagram. Arroba, ótica, underline, Jari, Jari com Y. E veja tudo o que a gente tem, todos os produtos para você. Relógios, lentes de contato, óculos de esportes e todas as marcas e modelos. E temos convênio com os melhores automologistas da região. Estamos localizados na Rua Floriano Peixoto, 146, no Centro Sobral. É ali ao lado da Igreja do Rosário. Pague no cartão. De acordo com o valor da compra, dividimos em até 5 vezes. Você pode também pagar com o Pix. Só na Ótica Jari que você tem facilidade no seu pagamento. Ótica Jari, saúde e estilo para os seus olhos. Bem, meus amigos, desejo desde já um feliz final de semana a todos. E contando com a sua audiência na segunda-feira, aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo prefixo. Pois só aqui, no programa Isaías Nicolau, você fica sabendo de todas as ocorrências policiais em primeira mão. Boa tarde! Boa tarde!